Muito bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Neureu Ramos, oitenta e oito ponto sete e Rádio Clube de Blumenau, mil trezentos e trinta AM. Proposta circulando nas redes sociais sobre lockdown em Santa Catarina. Prevê uma lei estadual a ser aprovada pela Assembleia, estabelecendo, quando houver decretação de lockdown pelo município, pelo estado ou pela União, visando o fechamento das atividades econômicas, terão redução ou perda da remuneração e corte dos benefícios, como vale de refeição, vale de transporte e outras vantagens, todos os servidores públicos da respectiva instituição. O principal argumento dessa proposta é moral e político. O setor privado, que garante a receita para pagamento dos funcionários e todos os seus salários, e também viabiliza investimentos públicos, está pagando sozinho o preço da pandemia, sempre que há uma decretação de lockdown. Nas redes sociais, de outro lado, o empresário Luciano Hang, que era dore e proprietário da Havan, manifesta-se a respeito do lockdown, estabelece condições, declara textualmente, eu sou a favor do lockdown, desde que o setor público também fique sem receber o salário no final do mês. O que está acontecendo desde o princípio da pandemia pode ser até legal, mas é imoral, pessoal. Quem tem o salário e o emprego garantido não pode decidir por quem precisa trabalhar. Todos parados e sem receber os salários. Cortaram da própria carne. Quero ver por quanto tempo vão continuar com o discurso do Fique em Casa. Sobre a pandemia, o Estado tem a registrar fatos novos. A região mais castigada neste início de ano, com o avanço explosivo do Covid-19, o Oeste Catarinense começa a superar o trágico cenário de contaminados e, sobretudo, vítimas, com esperanças renovadas de controle da situação e o fim desse noticiário fúnebre. Chapecó, polo central que recebe toda a demanda da maior região agropecuária do Estado, está dando exemplos extraordinários a Santa Catarina e ao Brasil, de um gigantesco esforço de união e de solidariedade. A união da comunidade, com o singular trabalho de convergência entre a Prefeitura Municipal, órgãos estaduais, setor privado, instituições de saúde, entidades da sociedade civil, está possibilitando a reversão gradativa deste cenário caótico até catastrófico. O prefeito João Rodrigues informou que o contágio começou a estabilizar com previsões de queda gradativa. O centro de eventos Plínio de Ney de Chapecó foi transformado em hospital de emergência. Ali já estão internados 50 pacientes com coronavírus e mais 15 que estavam na UPA serão acolhidos a partir desta segunda-feira. Outros 20 leitos de UTI começam a funcionar também a partir de hoje, com equipamentos já instalados e recrutamento de 40 novos servidores qualificados, alguns que vieram de Brasília e até de São Paulo. O Hospital Regional de Chapecó terá também mais 26 leitos de UTI a partir de quarta-feira, aliviando a fortíssima pressão dos últimos dias. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, provocou certa frustração na região do oeste de Santa Catarina, mas garantiu, durante a visita, mais 30 novos expiradores, além do reforço de dois grupos especiais de recursos humanos. O oeste continua mobilizado. As entidades empresariais e a agroindústria já recadaram até agora 2 milhões de reais, exatamente para emergências. Uma nova estrutura pesada foi montada no centro-eventos Plínio de Ney, com o núcleo central da Prefeitura e uma forte adesão de voluntários para recebimento de muitas doações. Lá em Chapecó, estão todos unidos para enfrentar o Covid-19, ao contrário do que acontece em algumas regiões do Brasil, onde há conflitos ideológicos e partidários, e aí, sem a preservação, sem prioridade para a proteção de vidas humanas. Um abraço a todos e muito obrigado.